Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu estou aqui na Marisa para fazer um tour pela sessão de calçados que estou em promoção. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixe o like e já se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí